E a partir de hoje começam as comemorações dos 108 anos de Arassatuba e dos 25 anos aqui do nosso SBT Interior. Uma série de apresentações vai movimentar toda a nossa região. E a Michelle Bacelar está lá em frente ao palco do evento no Centro Ferroviário e tem as informações pra gente. Tudo bem, Mi? Bom dia! Bom dia, Marcelo! Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. É isso mesmo, eu estou ao vivo aqui da Avenida dos Araçás, no centro de Arassatuba, onde vai acontecer um dos maiores eventos que o SBT Interior já realizou, né? Em comemoração ao aniversário de Arassatuba e também ao nosso aniversário de 25 anos. Só que, Casa Grande, eu vou deixar o pessoal curioso, o palco está sendo montado, dá pra ver aqui. Os últimos ajustes já estão sendo feitos aqui, mas eu vou deixar o pessoal curioso quanto à programação, porque hoje à noite também vai ser realizado o Show da Paz em comemoração aos 108 anos de Arassatuba. Um evento muito bonito com crianças da Rede Municipal de Ensino. E a gente acompanhou o último ensaio, é isso que você vai ver agora. Aos poucos o teatro ficou lotado, mas hoje não é dia de apresentação, não. É dia de ensaio. Alunos e professores da Rede Municipal de Ensino de Arassatuba formaram um coral para o Show da Paz, que vai celebrar o aniversário de 108 anos de Arassatuba. A criançada está afinada e sincronizada. A Fernanda já até imagina como vai ser a apresentação. Tá ansiosa? Sim. O que você quer mostrar para o pessoal amanhã? O que o pessoal vai ver lá no teatro? Sucesso. A harmonia nas vozes é resultado de muito ensaio, viu? A preparação começou há bastante tempo. Toda semana estão tendo os ensaios, mas já faz cinco meses que está realizando os ensaios com as crianças para essa apresentação do aniversário da cidade. A programação do evento é diversificada. A gente está chegando agora na segunda parte do último ensaio antes da apresentação. Está ouvindo esse som? Pois é, vai ter orquestra para deixar a noite ainda mais especial. A orquestra formada por jovens de São José do Rio Preto e Sorocaba não deixou passar nenhum detalhe durante o último ensaio. Tudo para que a noite seja inesquecível. Vai ser um espetáculo bem bonito, tem várias músicas, vários clássicos da música, músicas do Plínio. Vai ser um show muito bonito. Vieram especialmente para homenagear essa turma? Sim, 108 anos, vai ser uma homenagem bem bacana. Quem perder esse show vai estar perdendo um grande show. O músico Plínio Oliveira é responsável pelo show da paz, que é realizado há 12 anos em várias cidades. A escolha do repertório também fica por conta dele, que coordena todos os ensaios. Arassatuba recebe o evento pela primeira vez. Se a gente quiser uma sociedade melhor, a gente precisa trabalhar por ela. Então o projeto do show da paz, ele envolve as crianças e as famílias aprendendo música, apresentando esses valores. E depois oferece isso para a comunidade. A comunidade participa de duas maneiras, assistindo, vibrando e cantando, e levando um presente, neste caso, num ato de solidariedade para as crianças moradoras de Arassatuba, que no Natal não ganham um presente. Então é a chance da gente fazer com que o Natal realmente respire e traduza a solidariedade, a bondade, que é o que a gente necessita para um mundo melhor. Salve de palmas para vocês. Que bonito, né? Crianças cantando, professores cantando junto com elas, orquestra de jovens. É isso que vai ter hoje no show da paz, a partir das 8 horas da noite, na rua Duque de Caxias, número 1900. A entrada do show da paz é uma troca de presentes, né? Você compra um brinquedo, troca por ingressos, os ingressos podem ser retirados nas lojas de brinquedos. É só você comprar um brinquedo, trocar pelo ingresso, que esse brinquedo depois vai ser doado para instituições carentes de Arassatuba. Então, o show da paz começa a partir das 8 horas da noite. E para você fazer essa troca, é melhor você garantir o seu lugar. São mais de mil lugares, na hora dá para fazer a troca de ingressos, mas é melhor você garantir antes. E a relação de locais de troca, de pontos de troca, está no nosso portal de notícias, o SBTinterior.com. Agora, Marcela, eu vou falar da programação especial do SBT. A gente está aqui na frente do palco, o Fernando Pessoa já mostrou um pouquinho do evento, do que está acontecendo aqui, do pessoal arrumando, fazendo os últimos ajustes. E eu estou agora com o Pedro Andrade, que é gerente comercial do SBT Interior, que vai falar para a gente um pouquinho dessa festa tão esperada, né, Pedro? É um presente do SBT para Arassatuba, né? Boa tarde, Michele. Boa tarde aos telespectadores do SBT Interior. O SBT é a emissora oficial de Arassatuba, é a emissora que está aqui lotada, que se preocupa com a população. Então, nós, com muito carinho, com muito cuidado, nós procuramos elaborar um calendário para prestigiar, homenagear as pessoas aqui de Arassatuba. Então, teremos hoje a Cantata de Natal. Em parceria com a Associação das Igrejas de Arassatuba, estamos realizando um grande show amanhã com a Aline Barros, que é uma cantora consagrada do gospel. Nas últimas edições, deu em torno de 20 mil pessoas. Para atender outros gostos também, de forma eclética, estamos trazendo hoje quatro duplas. E a atração principal, hoje à noite, no palco aqui, vai ser Rio Negro e Solimões, né? Então, gostaria de convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo agora a vir participar, a vir celebrar com a gente. Nos últimos meses, tem sido meses difíceis, tem se falado tanto em questões ruins, tragédia. Então, eu acho que é o momento de celebrar o ano como foi. É um evento em alusão aos 108 anos de Arassatuba, é uma cidade maravilhosa. Coincidentemente, é o mesmo mês que o SBT faz 25 anos. Então, gostaria de convidar todos para estar aqui participando. É um evento gratuito, com toda a segurança, com toda a estrutura. Um evento com artistas renomados. Vem para cá, todas as informações você vai encontrar no portal do SBT Interior. Ok, Pedro, obrigada pelas informações. Como o Pedro já disse, no portal SBT Interior.com tem mais informações desse evento, que hoje tem Rio Negro e Solimões. E continua amanhã para comemorar os 108 anos de Arassatuba. O evento aqui na Avenida dos Arassats, onde nós estamos ao vivo, começa a partir das 8 horas da noite. Chega cedo, porque aqui as ruas estão interditadas aqui em torno. Então, é melhor você chegar cedo para garantir um lugar para estacionar o carro, chegar tranquilamente e garantir um bom lugar em frente ao palco. É com você, Casa Grande. Tá certo, Michele. Obrigado pelas informações. É realmente um show muito bacana hoje à noite, de graça, para toda a nossa região. Obrigado, uma boa tarde para você. Obrigado por assistir. E aí